Uma iniciativa cujo objetivo é ter uma gestão compartilhada, onde a Petrobras mantém a maioria do capital, mas as ações ordinárias, que são as ações de controle, o eventual parceiro ficaria com 51% e nós com 49%, e no capital total a gente ficaria com a maioria, um número que pode ser entre 60% e 75% do capital total. E a ideia é que a gente preserve todos os objetivos estratégicos de uma empresa integrada, como é o caso da Petrobras.